Estou aqui gente, diante da picape F-150, por enquanto parada, mas essa setentona aí, porque ela acabou de fazer 75 anos, é desde 1948, a gente vai dirigir ela, mas nesse primeiro lance a ideia é mostrar esse truck, esse carro que estava muito esperado no mercado brasileiro. Acompanhe comigo, porque somente há 41 anos é a picape mais vendida nos Estados Unidos, e agora gente, que demora para chegar no Brasil, acompanhe essa divertida matéria que a gente faz aqui com a F-150. São duas versões, a Platinum e a Lariat, aqui é o seguinte, porque a gente está em São Paulo, eles chamam a Maverick de Maverick, a Ranger Nova eles vão chamar de Ranger, tudo muda aqui, porque o português daqui é diferente do português que a gente conhece. Essa aqui é a F-150, é a picape que eu conheço e vou chamar dessa forma, e quero trazer vocês aqui gente, para entender um pouco mais da frente dessa versão Platinum, porque tem a Lariat, que eles podem chamar de Lariat por aqui, mas é a Lariat, e essa aqui é a Platinum, que tem um acabamento diferente. Esse acabamento aqui do lado de fora, ele continua porque a gente puxa para mostrar que a rodagem é personalizada, essa rodagem cromada e aro, aro que aro é esse gente? Aro 20. Vou aqui na buscar, 275, 60, tem um perfil de borracha legal, está lavadinho aqui na medida, e eu vou me aproximando aqui, já acontece que esse estribo saiu do lugar e ele tinha que não sair do lugar. Tinha que fazer isso aqui ó, mas eu me aproximei, a chave da aproximação, o estribo das ordens, estribo automático é legal, é funcional, e é assim que ela se apresenta na versão Platinum, que é a topo da gama no Brasil, na entrega. Na boca do tanque, o que é que você vai ver aqui? 136 litros é o que está aqui embaixo gente, é uma informação importante para que você saiba quanto esse carro vai fazer. Quanto esse carro você acha que vai fazer aí na estrada? Pouco mais de 8, com 1 litro, o que promete é a Ford, não é isso aí? E na cidade, pouco mais de 6 quilômetros com 1 litro. E depende muito do seu pezinho nervoso, porque esse motor ali que eu vou mostrar, já já aqui na frente, é um 5.0 V8, 405 cavalos de potência. Eu até tinha falado antes que ia rodar muito mais do que isso, mas está nessa calibragem, com praticamente 57 kg de torque. E mais para a gente mostrar, dessa caçamba. Olha o tamanho dessa caçamba com a lateral que destaca o FX4. A gente vai aqui, estou segurando o meu cinegrafista, porque o bicho gosta de andar feito um caranguejo, viu gente? É para trás que esse homem anda, nunca vi um negócio desse. Essa picape que faz 0 a 100 em 7.1 segundos, tem 5,8 metros de comprimento. E nessa caçamba de 728 kg, eu vou abrir. O forte dessa picape full size, eu vou explicar para vocês. Não é o que ela comporta aqui não, é o que ela consegue arrastar aqui pelo reboque. 3.500 kg, um pouco mais, é o que ela puxa aqui no reboque, gente. E essa caçamba automática, 728 kg, dá muita coisa aqui dentro. Eu tenho outro negócio para mostrar para vocês também aqui. Aqui eu não estou velhinho não, viu gente? Mas isso aqui é para a gente fazer isso. Olha só, subir, vou aprumar as calças aqui e continuar nessa contraluz, não sei se está desse jeito ou assim, ele vai arrumar, mas continuar a matéria daqui. Porque eu subi, descer não é um problema, porque com a ajuda da bengala você faz tudo. Mas são 728 kg aqui, mais de 3.500 kg para a picape puxar nesse motor que é super nervoso. E aqui de cima tem um super teto panorâmico também, que é exclusivo. Lá dentro a gente vai ter essa imagem que mostra aqui o céu na sede da Ford, que mostra também o quanto esse carro se apresenta para você e entrega uma baita categoria nas picapes full size, que são as picapes grandes. Agora, por sacanagem, ele não vai cortar, mas eu vou descer feito menino, viu gente? Um detalhe aqui que eu vou mostrar para vocês aqui. Essa caçamba você pode abrir na chave, acabei de receber da minha produtora. Está aqui, eu posso abrir. Mas tem uma função, na hora de você rebater o apoio, você tem que seguir aqui os padrões. para você travar. E aqui, você colocar para dentro. Vai fechar a criança? Não, eu quero fechar, pô. É aqui. É tanto botão, pô, solta e corta, sabe por que é o botão? Vai subir. Não, não vou subir agora não. Hã? Oi? Calma. É aqui. Para fechar, voltando aqui ao nosso tema, a gente vai tocar duas vezes aqui na chave. Porque, pô, eu procurei o botão para fechar aqui, não achei esse negócio não. Eu abri aqui por baixo, tem que dar uma baixadinha por aqui. Mas aqui você faz isso. Mas antes de fechar, eu quero mostrar as conexões aqui dentro. Além dos ganchos, a gente tem uma tomada muito poderosa por aqui. Observa aqui. Tem que ter um adaptador, hein? Olha só a tomada. Eu tenho as luzes de apoio. Eu posso acender. E dar aqui a temperatura. E nesse toque de mágica aqui, fazendo o menor esforço, eu posso fechar a caçamba. Fecha de sésamo. Era assim antigamente, hein? E essa faixa aqui na versão plátino, dá a identificação direta da F-150. No detalhe, viu? Acho que essa Ford vai dar o que falar. Completar essa informação da caçamba aqui, gente, que eu preciso completar. Para isso, eu vou baixar de novo. Não podia esquecer de mostrar essa régua. Porque se o norte-americano gosta de medir as coisas, é por aqui que eles vão fazer, viu? Essa medição. Se eu não apertar a chave, se eu não colocar o botão por aqui, eu tenho que buscar um leve esforço na caçamba. Só que nesse leve esforço, ela vai, novamente, fechar a tampa e o compartimento de bagagem. E com a capota de lona vai ficar legal. E para a gente finalizar essa parte da caçamba, se liga aí na lista de acessórios também que a Ford fornece. Inclusive, acho que são 150, se brincar aí. É um número grande de acessórios, gente. Estou certo, Adriano? É acessório que só nem eles sabem. O acessor aqui está meio que olhando a gente. Mas a capota marítima aqui é a mais importante. Você tem que fechar isso aqui para poder ter um uso significado, né? Vai viajar, choveu, tem que vedar bem. E a Ford garante, uma boa vedação. Vamos lá dentro, está na hora de entrar no carro. Uma tela de 12 polegadas aqui no cluster. Mais um sync, gente, com uma baita tela gigante que está aqui também. Isso sem contar nessa manopla, que é automática. Contado que dá, jogar o drive aqui, dar uma acelerada e disparar, né? Zona de conforto dá mais alta qualidade aqui. Na versão Platinum, são 18 alto-falantes do Bang Olufsen, né? Do sistema de som Bang Olufsen, como eles chamam por aqui. E na Lariat, são 8. Essa é uma média aí que a gente vai colocar, porque a Ford colocou uma versão mais prêmia do som. Essa assinatura Platinum também aqui. Desse negócio aqui, gente. E vira uma bandeja. Você pode servir de alguma forma. Você está numa grande sala. Uma grande sala de estar, onde essa picape fala muito com a gente, né? Os vidros, o teto panorâmico que eu falei lá do lado de fora, aqui dentro, é praticamente a cabine inteira. Tanto para quem está aqui na frente, quanto para quem está lá atrás. O controle de reboque. O vice-presidente da Ford falou comigo, Jorge, saca só esse controle de reboque que está aqui. Porque é uma função que eu posso ter para poder ter aquele reboque lá atrás funcional, né? Só porque consegue levar barco, todo mundo está cansado de ver nos Estados Unidos, helicópteros, inclusive. Arrastando, gente. Arrastam tudo. Até casa eles fazem isso. Num veículo que de lado a lado é grande. Mas, como eu não sou de ferro e tenho que saber que informação é essa de lado a lado, porque, acabei de falar, entre eixos a bordo são 3.675 litros. Eu vou mostrar lá atrás o espaço interno. Caixa de 10 velocidades. Aqui a gente faz assim, para mostrar para vocês. Oito modos de condução. Ela tem, na lateral de espelho a espelho, 2.430 litros. Deixa eu ver aqui, porque além dos carregadores, eu tenho carregador de indução aqui. Mais uma tomada. Gente, está 120 volts, 400 volts. O ganchinho do focinho de porco, né? A tomada americana com o térmico. E uma 12 volts aqui. Mais um compartimento. Aqui. Bagagem aqui, que eu vou abrir o compartimento. Mais outro compartimento. A gente cansa de abrir compartimento aqui dentro. Mais outro aqui. Se a gente fechar por aqui, é mais uma escotilha que fecha. Se eu dobrar por aqui, como eu dobrei para vocês, é mais um compartimento. Então, o que não falta aqui é compartimento e bagagem nessa picape. Multifuncional, que tem o ADAS a meu favor. Leitura de faixa, frenagem, emergência. Alerta para todo lado. O carro também faz tudo isso, porque a tecnologia entrega. Segurança dos oito airbags. Controle de tração, estabilidade. Tudo aquilo que você já sabe que esse carro tem que ter. Então, ele está pronto para isso. O que é que eu preciso mais? É como o reboque está desconectado, eu não posso mexer. A vontade que eu tenho é ficar me divertindo um pouco com esse lance do reboque. Eu já fiz um drive, uma picape dessa, rebocando uma lancha. E quero fazer isso. Quando a gente for a Tatuí, dirigir esse carro no campo de provas. Conforto demais para cinco ocupantes. E tarpeito de borracha, porque pé na lama é com ela, viu? A informação digital aqui que eu tenho dos oito modos de condução. Que eu vou escolher como é que eu vou fazer aqui no drive mode. É nessa função que eu tenho normal. Escorregadio. Neve. Não estou mostrando isso daí não, né, velho? Lama, terra, rocha. O carro muda o comportamento dele aqui. Ao mesmo tempo que a gente se diverte, mostrando tudo. O modo econômico, né? Capaz, nós, esse esportivo. Busca até um sonzinho. Olha aqui atrás como é o conforto da turma. Vira aí. Estamos esperando que eu passe, né? Mas antes da gente virar para lá, eu queria que ele mostrasse o forro de porta aí. Para a gente ter as informações. No braço, porque ele tem um corte e design muito legal. Essa janela, ela tem esse padrão. Inclusive, da Maverick é bem semelhante, né? Com um acabamento de couro na lateral. Então, observa aí, mais uma camurça ao lado, um alcântara ao lado. No braço da porta. O comando, o cotovelo, tudo fica de boa. Com controle de som. Navegação também. Sistema de áudio na minha mão. E como esse carro é legal, viu? E as funções. Olha a autonomia que está me dando agora. Esse carro faz 0 a 100, gente. E pouco mais de 7 segundos. 7.1. E lá fora eu vou mostrar a carcaça. Já, já eu vou abrir o motor. Vamos entrar aqui. Banco elétrico somente para a motorista e quem está na frente. Tá bom? Aqui atrás, não. Não tem jeito. Mas, quero te mostrar que o espaço interno aqui atrás, gente, é da gente fazer isso. Atravessar. Vamos atravessar desse jeito. Porque é uma largura que cabe a criançada, cabe o marmanjo, cabe qualquer carona aqui dentro. Com as tomadas que estão aqui atrás, com as saídas de ar e todo o conforto que essa picape entrega para quem vai aqui nessa zona, nessa bagunça do banco traseiro. Ok, a gente vai para duas partes interessantes aqui que eu quero movimentar para vocês observarem. Quem lembra do Fusion? Tá aqui, viu, gente? Tem gente que não abre mão desse código. Além disso, a parte sensorial está muito presente aqui nos sensores da picape. Tanto o para-choque, quanto essa lateral. E o retrovisor, né? Que a gente sabe que ele reclina. E aqui, com essa capacidade visual cromada, mostra também o lance da câmera. Porque a câmera 360 graus dá um show lá dentro. Eu não mostrei essa câmera, mas a gente está cobrindo imagem para você ver a câmera 360 mostrando tudo dessa picape. Aqui a assinatura na lateral. E que tal a gente abrir o capô a mostrar o show desse caminhão, desse truck. E o freio de mão eletrônico. Abrindo o capô. Porque eu já vi que tem acabamento. Eu já vi como é que funciona. Na minha hora. Saca só o tamanho. Tem que beber água, viu, gente? Tem que resfriar. Absolutamente incrível a entrega desse motor V8. 5.0. Bela obra da engenharia. A mãe desse negócio, hein? Quanto é grande. Fechando desse jeito para não dar moça. Lembrando a você que os ganchos aqui na frente também significam que reboque com ela mesmo. Porque a tração nas quatro permite que você faça do seu jeito e enriqueça a sua pegada. Saca os faróis de novo e deixa eu ligar por lá para a gente ver como é que é os faróis ligados. Tudo aceso aí? Tá bonito ou não tá? Tá no grau, gente. Nessa picape você faz o que quiser, viu? Um 3 de controle de memória. Fechando e destravando. Espero que você curta. Espero que você tenha se divertido um pouco. Porque vai ter muito mais nas impressões ao volante dessa fera. Valeu, gente. O que vontade que dá é sair. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto